E isso é muito claro no testemunho do irmão Franciscão, porque ele diz lá no seu testemunho que três anos depois do seu batismo por aspersão, três anos depois que ele creu, ele compreendeu o novo nascimento e se declarou salvo, o seu testemunho se declara salvo, três anos antes de uma revelação que ele teve do Senhor, o Senhor falou com ele, falou, você ainda não obedeceu a esse meu mandamento em outras palavras o Senhor está dizendo, você ainda não obedeceu ao batismo, você ainda não foi batizado com isso o Senhor estava mostrando para ele que o batismo por aspersão não é o ritual certo esse era o questionamento do nosso querido irmão Franciscão não era salvação não, porque ele se declara salvo em 1891 declara também, para exibir todas as dúvidas possíveis ele ainda diz que a esposa dele, a Rosila, também era salva já há 12 anos antes do seu batismo por imersão e que o Bereta também era salvo 5 anos antes do seu batismo por imersão tá bom filho? então, não fica agitado comigo não eu gosto da verdade, eu amo a verdade então meus queridos irmãos e irmãs, vocês estão vendo que eu estou falando a verdade mostrando documentos da igreja, dentro do ensino da palavra de Deus estou mostrando que esse ministério está numa apostasia muito grande dominados pela maçonaria e levando todas as nossas irmandades para o inferno me ajuda aí, divulga meus vídeos nas redes sociais se inscreva no meu canal, me ajude, divulgue isso aí para que as almas da nossa irmandade possam conhecer o verdadeiro evangelho e salvarem as suas almas, saindo desse engano mentiroso destes homens vamos obedecer ao mandamento do Senhor Jesus ide e pregai o evangelho vamos mostrar a verdade a verdade da palavra de Deus e o verdadeiro evangelho Deus abençoe a todos em nome do precioso do Senhor Jesus nosso bendito e eterno Salvador Amém Amém Amém